Se for um contra um sempre aposte em Kaido, esta frase surgiu no capítulo 795, junto com uma introdução épica da criatura mais forte, seja no ar, no mar ou na terra. Kaido, dito isto, como o Luffy vai derrotar a fera? Gear 5 despertar da sua fruta ou algo muito maior do que isso? Se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão amigos? Eu espero todos muito bem, desejo pra todos uma ótima semana. Vamos trazer mais um vídeo dessa série tentando desvendar quem é Kaido das 100 feras, a besta imortal que tenta se matar e não consegue, poderosíssima Yonko do mais alto nível. Será que Luffy vai conseguir derrotar essa fera? Aproveita pra se inscrever aí, você que não se inscreve, tá na surdina aí né? Se inscreve aí, aquele inscritão magalático adianta o like pra dar uma fortalecida. Então bora lá, continuando essa série de vídeos que preparei pra tentar desvendarmos quem é Kaido. Já falei das suas possíveis 7 derrotas, se você ainda não viu, deixo o link do vídeo aqui no card. Estou montando alguns outros, como por exemplo, qual o passado de Kaido e por que ele tenta morrer, por que ele tenta se matar, ou mesmo por que ele tentou impedir Barba Branca de ir para a guerra de Marineford. Mas hoje, vamos discutir quais as possibilidades de Luffy para sua vitória. É praticamente um spoiler, então vamos lá. Em Terra Mar, o ar, ele é o pirata que é conhecido como a criatura mais forte entre todos os seres vivos. Ninguém poderia matá-lo, nem mesmo ele. Kaido não é um inimigo regular contra a qual você deve medir o seu nível de força, como fazem com, por exemplo, nível Shichibukai ou nível Almirante. Ele nem é chamado de humano, ele é uma criatura que pula de 10 mil metros de altura, destrói três supernovas sem qualquer dificuldade. Ele fez Kid como seu prisioneiro, cuja recompensa era maior que a de Luffy naquela época, e apenas zombou na notícia de Luffy derrotar Doflamingo. Além de zombar também de Luffy, quando este gritou em sua frente que seria rei dos piratas. Kaido o derrotou com apenas um golpe e perguntou, quem será rei do que, moleque? Atualmente, Luffy vem fortalecendo seu haki, concluindo aí o treinamento dado por Rayleigh. Um haki extremamente poderoso e concentrado em apenas um ponto. Uma energia capaz de mandar inimigos longe, sem nem mesmo tocá-los. Se analisarmos como Oda escreve cada uma das sequências de lutas climáticas de Luffy, a luta geralmente se encerra quando Luffy enfim desfere seu soco mais poderoso, claro, depois de uma boa batalha. Desde Arlong até Katakuri, os desfechos são sempre os mesmos. Mas aí brilha a genialidade de Oda. Como cada clímax é construído. Contra o próprio Arlong, por exemplo, sua derrota vem após Arlong Park desabar totalmente em cima dele, libertando Nami das amarras de seu passado doloroso e encerrando o arco de forma brilhante. Mesmo que a luta dure vários capítulos, o desfecho é sempre aquele belo socão que apaga de vez o antagonista. Acontece que Luffy já desferiu um dos seus socos mais fortes em Kaido e isso só curou ele da sua bebedeira, o que soa até engraçado. Mas então como derrotar Kaido? Sabemos que ele já teve derrotas. Ele é forte, mas não invencível. O mais legal disso tudo é que nem o Oda sabe como fazer isso. Perto do final da saga de Dressrosa, ele deu uma entrevista onde disse o seguinte, abre aspas. Quando Kaido apareceu pela primeira vez, eu quis deixar claro que Luffy ainda não poderia derrotar um personagem tão forte. E ainda estou para saber como Luffy derrotaria Kaido. Provavelmente minha audiência não ficará satisfeita se a razão para derrotar Kaido for apenas porque o soco de Luffy é tão forte para isso. Luffy e eu temos que encontrar uma solução de alguma forma, fecha aspas. Mas não se confundam com essa frase de Oda. Para mim, aqui quando ele disse que ainda não sabia como Luffy derrotaria Kaido, ele não quis dizer em termos de força, mas em termos de narrativa. Para mim, o soco final de Luffy vai sim acontecer. Aquele que vai acabar com tudo. Mas deve rolar algo antes disso. Gear 5, despertar. Eu ficaria com um hack masterizado e uma nova variação do Snake Man. Despertar é possível visto que quem fez a ligação desse fato foi Doflamingo. Uma das pessoas que temia Kaido. Gear 5 eu deixaria para as duas últimas sagas de One Piece. A Grande Guerra e quem? Barba Negra né. Também temos lá em Thriller Bark. Quando Luffy foi capaz de parar o ataque de Oz com apenas uma mão. Devido a mil sombras que estavam nele. Também sabemos aí que há história de um passado entre Geku Moria e Kaido. E Moria já apareceu recentemente em uma visita para Barba Negra. Então estas são as grandes apostas. Mas tem uma outra que eu acredito que seja praticamente um spoiler de como vai se encerrar essa batalha. A grande chave para a derrota de Kaido vai ser outra coisa. A luta deve se enrolar como uma grande guerra entre uma aliança atual do país de Wano. E eu não colocaria a grande frota na jogada pois ela vai ser usada na guerra final. No lado de Luffy eles tem por exemplo a aliança samurai e os minks. Não há dúvida que também Zunisha possivelmente está indo em direção ao Wano. Pode ser que Momonosuke deu uma ordem ao elefantão e ele pode chegar lá para ajudar. Quem sabe dar uma trombada no Kaido. Bom temos o restante dos piratas do Barba Branca. Izo o samurai que é um Okama e é um dos capitões do Barba Branca. Parecia ser de Wano e não vou longe em dizer que o primeiro comandante da divisão dos personagens mais amados, Marco, apareça por lá. Lembre-se que Wano vai ser maior que Marineford. Temos uma guerra em escala maior e poderes sendo testados. Mas talvez tenha uma última aliança que deve ser a derradeira para a vitória. Essa aliança seria nada mais nada menos que os Supernovas vs Kaido. A grande chance de mostrar os poderes dos Supernovas é agora. Nas linhas introdutórias de Kaido eles disseram que ele foi derrotado 7 vezes. Então pode ser que ele seja derrotado no final das contas. Eles podem fazer isso se trabalharem juntos. Aliás todos ali estão pelo mesmo motivo que Luffy. Todos tem a possibilidade de completarem a Grand Line. Seria o momento perfeito para Luffy mostrar que ele supera os seus concorrentes. Como Supernovas se envolveram na batalha é até simples de contextualizarmos. Capitão Kid já está lá. Inclusive já gerou algumas rixas ali com Luffy na prisão. Killer provavelmente também já está lá. Ele não deixaria seu capitão de lado. Hawkins se juntou a Kaido mas meramente para não morrer. Não por lealdade. Lau. Bem, a ideia de derrotar Kaido foi inicialmente dele. Bege depois de todo o arco de Holy Cake. Ele não tem muitas chances de voltar para Big Mom. Ele pode apenas se retirar por conta de seu filho ou não. Drake e a Pooh ocorre a mesma coisa que Hawkins. Com certeza na primeira oportunidade eles trairiam Kaido. O Rogue, o monge doido. Ele viu Kaido pulando da Ilha do Céu até oferecer orações por ele. Então ele foi mostrado ali justamente para significar alguma coisa. A chance de que isso fosse talvez um prenúncio de que ele estaria presente. Mas e quanto a Bonnie? Bom, parece que o futuro de Bonnie é em alguma ligação possivelmente com os revolucionários. Visto que o resgate de Kuma e sua ligação com ele aconteceram na Reverie. Então sabemos que lâminas e balas não funcionam em Kaido. Oda está tentando encontrar uma maneira de derrotar a fera. Sem ser apenas com um soco ou como outras batalhas. Sua derrota não será sobre poder e sim sobre poderes. Talvez os Supernovas possam mexer alguma coisa naquela pele dura. Deixando para Luffy sim o soco final. Imagine que cena Kaido no chão e todos os Supernovas em sua volta. Luffy olhando para ele furioso e reafirmando. Eu serei o rei dos piratas. Então essas podem ser as possibilidades da derrota de Kaido por conta de Luffy. O socão vai estar lá? Vai estar sim. Luffy vai ficar mais forte? Vai. Pode ser que ele masterize seu haki. Chegando próximo ali talvez de Silver's Relay. Quem sabe ele consiga. Acho que ainda não supera porque ele é jovem. Kaido é muito experiente. Sabe lutar. E tem uma pele extremamente dura. Os outros Supernovas tem um poder interessante. O próprio Kid poderia manipular todo o material das pedras do mar. E usar para baterem. Kaido imagine o socão que ele poderia dar com a sua fruta. Ainda não vimos a extensão dos poderes. Apenas lá em Shaboud. Que foi um relance do que cada um poderia fazer. E agora seria o momento ideal. De ver todos os Supernovas liberando seu poder total. E uma guerra que seria maior que a própria Marineford. Não podemos descartar também Nightmare Luffy. Quem sabe Mori acaba indo para lá. Quinto que o Mori apareça. Até por conta de sua história. Com o Kaido. O seu ódio que ele tem por Kaido. Certamente ele vai desembarcar em algum momento. Lá em Wano. Talvez ele faça ali uma breve aliança com o Luffy. Transformando ele em Nightmare novamente. Para conseguir parar aí a força de Kaido. Falei que seria um spoiler né. Então como você acha que Luffy vai derrotar. Como você acha que vai desenrolar. Você acha que a grande frota vai agora neste momento para o ano. Eu acho que não. Eu acho que fica para os últimos arcos. Inclusive o Gear 5 também deve ser a habilidade final de Luffy. O Despertar pode rolar agora. Mas eu também deixaria para o próximo arco. Luffy se reafirmaria aí como o Yonko derrotando. A besta. A criatura mais poderosa. Seria perfeito para ele poder encontrar Shanks como um igual. A promessa que ele havia feito foi isso. Ele encontraria Shanks como um igual. O seu espelho. Que melhor momento do que derrotando Kaido. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Manda um like. Compartilhe esse vídeo aí. Chama os amigos para o canal. Deixe nos comentários o que você achou. Como o Luffy vai derrotar. Vai haver essa união entre os Supernovas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Principalmente sobre o passado de Kaido. Vamos tentar desvendar esse passado trágico. Mas por enquanto. Valeu por assistirem. Até os próximos vídeos. E fui.